Para ter acesso a todos os jogos do Nintendo Switch, você precisa ter uma eShop brasileira, mas também uma conta dos Estados Unidos no console. E a melhor forma de comprar os jogos da eShop Brasil é adicionando os créditos com os gift cards da Nuvem, parceira oficial Nintendo no país, que oferece cashback. E a melhor forma de adicionar créditos na eShop dos Estados Unidos é comprando os gift cards na 03 Games, que são os mais baratos. Ambas aceitam parcelamento, pagamento em boleto, descontos e outras coisas que não tem se comprar direto no videogame. Links da Nuvem e da 03 Games na descrição. Lançamentos da semana, senhoras e senhores. Mano, eu tô muito feliz hoje, cara. Você já sabe porquê, né? Aqui, ó, 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 cara, mano, vai chegar finalmente... Foi quando, no anúncio do Nintendo Switch, que o Suda51 falou que ele ia lançar No More Heroes pro Nintendo Switch, aí a gente recebeu aquele spin-off maluco, mas o que a gente queria mesmo era o No More Heroes 3. Tá aqui, ó, No More Heroes 1 e No More Heroes 2. Esses aqui são meus showdós, tá? Dos meus jogos favoritos do Wii, cara. E agora chegamos no momento que o terceiro jogo vai chegar no Nintendo Switch essa semana, cara, nem acredito. Eu tô muito feliz, cara, mas tem muitas outras coisas legais pra gente falar aqui hoje, de outros lançamentos excelentes pro suitão, além das promoções pro Nintendo Switch, que acontece aqui na segunda metade do vídeo, então fiquem ligados. Nesse quadro que é feito em parceria com o portal Project N, que é o portal de notícias de Nintendo, do qual vocês sempre acompanham aqui tudo o que tá acontecendo. E tem lá o podcast do Project N, que é apresentado por um padre nintendista, tem o CoelhoCast lá também e muito mais. Então já vai deixando aquele like maneiro aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão pras melhores informações de Nintendo, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem toda segunda-feira esse quadro aqui no canal pra ficarem bem informados. E já vai pegando a pipoquinha, porque bora começar com o jogo brasileiro, How Buddy's Parents Met. É meus amigos, é do Brasil! Eu quero começar aqui com uma dobradinha de jogos brasileiros que chegam pro Nintendo Switch essa semana, porque é importante a gente ficar ciente. E esse aqui é muito fofinho, cara. How Buddy's Parents Met é um jogo sobre gatos, que são amigos incríveis e testemunham tantos momentos especiais na vida dos seus pais, que em segredo eles apoiam a busca pelo amor e a felicidade. Esse aqui é um jogo de quebra-cabeça, onde você tem que encontrar seis desses momentos com o gato Buddy. O jogo é simples, é um clássico quebra-cabeça mesmo, mas por trás de cada um destes desafios, você vai conhecer a história de Buddy e dos seus pais. Os jogadores vão se envolver nessa história de amor, com momentos de improváveis coincidências, incertezas e aproximações, montando cenas do quebra-cabeça em cinco diferentes níveis de dificuldade. O jogo traz lindas ilustrações criadas exclusivamente para ele, pela artista Katya Nakamura. Então relaxe com uma trilha sonora envolvente, e curta a beleza de cada cenário repleto do mais puro carisma que só um gatinho poderia ter. Um jogo bem tranquilinho para relaxar, antes da gente entrar em uma bomba atrás da outra aqui, porque o próximo jogo brasileiro é Instant Farmer. É meus amigos, e vamos de mais um jogo brasileiro na nossa lista. Instant Farmer é um jogo puzzle que vai te levar para a calmaria da vida no campo, cultivando uma horta em sua própria fazenda. Nessa experiência simples no campo, é fácil de fazer isso e também muito relaxante. Troque os blocos de terra, pedra e água, além de outros como canais de água e irrigadores de grama, para que todo solo arável receba a água necessária. Resolva o desafio e sinta o prazer de ver as plantas crescerem e frutificarem instantaneamente. Conforme você avança na solução dos quebra-cabeças lógicos, você vai ver a sua fazenda se expandir e evoluir em segundo plano com novos tipos de vegetais. Instant Farmer parece uma excelente pedida bem baratinha para relaxar entre uma jogatina mais frenética e outra. E aí, curte jogos de puzzle de fazendinha? Talvez esse aqui seja para você. Agora sim, meus amigos, o momento que vocês estavam esperando. Ah, mano, eu estou muito feliz. Vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem, cara, o tanto que eu estou empolgado para jogar esse jogo. Então deixa eu falar um pouquinho dele para vocês. Sem mais delongas, essa semana chega no suitão No More Heroes 3. Meus amigos, a espera finalmente chegou ao fim. O assassino de aluguel mais doido dos jogos está de volta e é hora de sacar a sua Bim Katana mais uma vez e lutar até o topo da tabela de super-heróis, dessa vez galácticos. No More Heroes 3 está chegando no Nintendo Switch com toda a sua irreverência que nós amamos nessa franquia. Porque assim, esse aqui é um jogo propositalmente doido e muito estiloso. Ele pode até ter um visual um pouco mais, digamos assim, tecnicamente falho, eu não sei a palavra certa. Mas a gente tem que respeitar a Grasshopper e o Sudo 51 por tentar fazer uma parada estilosa assim. Na pele do lendário assassino Otaku, Travis Touchdown. Vamos fazer em pedacinhos os adversários para concluir com êxito missões repletas de ação para salvar o mundo dos invasores alienígenas. Após um intenso período de introspecção, o número 1 da Associação de Assassinos, Travis Touchdown regressa à sua cidade natal de Santa Destroys. Mesmo a tempo de uma invasão alienígena e o responsável por essa imposição intergaláctica é nada menos do que Jess Baptist VI, um mestre do crime que seus amigos denominam de Príncipe Fu. Para decidir o destino da Terra, Fu organiza essa tabela de super-heróis galácticos constituída pelos assassinos mais mortíferos da galáxia, ou seja, os seus companheiros de cativeiro enquanto se encontrava encarcerado na prisão Black Hole. E Travis nunca diz não a uma boa luta, né? Ele vai tentar arduamente escalar postos na tabela para recuperar o seu título. E também, claro, salvar o planeta. Mas para o Travis, sinceramente, isso é só um detalhe. Ele quer mesmo picar os aliens e de repente conseguir alguma coisa com a Sylvia, né? Para quem não conhece a franquia, No More Heroes se trata de um hack and slash um tanto quanto inusitado. Para resumir bem, os jogos são marcados não apenas pela irreverência, do Travis e suas cantadas baratíssimas e péssimas, mas também pela violência altamente exagerada e cenas absurdas. Eu arrisco dizer que o Suda51, ele é meio que o Tarantino dos videogames, tá ligado? Os três jogos anteriores da franquia, sendo dois da franquia principal e um spin-off, que não é tão bom assim, mas para fãs é até legal, também estão disponíveis no Nintendo Switch e são uma excelente pedida para quem quer sair matando inimigos como um doido alucinado, enquanto você conhece um personagem mais interessante do que o outro. Mas não se engane, tá? Os combates aqui requerem atenção e destreza, porque eles combinam golpes de botões com elementos de quick time event com os sensores de movimento. Que é apertar o botão na hora certa ou então mover os seus controles na direção e na hora certa. Fazendo com que as jogatinas sejam insanas, cara. Você pode escolher só jogar com botões se você quiser, mas eu recomendo vocês jogarem sim com os controles de movimento, porque o próprio criador do jogo, ele queria que fosse jogado dessa forma. Sem dúvida, esse aqui é um dos maiores lançamentos do Nintendo Switch para esse segundo semestre. E eu, meus amigos, estou mais do que pronto para entrar nessa jornada mais uma vez. O que você é? Eu sou um super-heró. Você é um super-heró? Você deve ser eu. Aí sim, né, galera? Muito bom, né? Pô, eu tô felizace, cara, com o lançamento desse jogo. Vocês podem acompanhar eu jogando esse game aqui no canal Coelho no Japão, então já se inscreve aí se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações. Também lá na twitch.tv barra Coelho no Japão, que a gente vai fazer as lives lá. E eu vou mandando alguns clipes maneiros lá no meu Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, então me segue lá no Instagram. E aproveita e segue também o arroba Portal Project N, para você receber as notícias de Nintendo direto da sua timeline. Agora, você quer saber outro jogo extremamente aguardado para o Nintendo Switch e que finalmente está chegando? Talvez você já tenha ouvido falar desse jogo por aí. Eu estou falando, finalmente, de Baldo The Guardian Owls. Se prepare, meus amigos, para um belíssimo jogo para você jogar nas telas do seu Nintendo Switch. Baldo The Guardian Owls é um RPG de ação indie super carismático, e como vocês podem ver, ele se inspira nos clássicos filmes do estúdio Ghibli, e nos apresenta um universo fantástico. Partem uma jornada para um lugar mágico, repleto de mistérios a serem desvendados. Baldo The Guardian Owls é cheio de enigmas a serem solucionados, e masmorras complexas a serem exploradas. Viaje nesse mundo aberto e cativante, como Baldo, e conheça diversos personagens peculiares e inesquecíveis, enquanto tenta decifrar a profecia enigmática para mudar o destino. A profecia está se tornando realidade, uma criança de coração puro nasceu. A criatura sem coração, selada no submundo pelas corujas sábias, está destinada a ressurgir. Baldo promete ser uma aventura leve, divertida e emocionante, onde você vai descobrir novas cidades, conhecer os seus habitantes peculiares, enfrentar inimigos ferozes, localizar templos escondidos, e obter objetos mágicos e mundanos para conseguir novas armas poderosas, ou para ajudar a desvendar os diversos mistérios dessa terra estranha. Eu não sei vocês, mas para contrastar com a ação frenética de No More Heroes, eu estou prontíssimo para jogar essa coisa linda. Muito bom, né amigos? Agora sim, antes da gente entrar na nossa sessão de promoções aqui do vídeo, e já vai preparando essa carteira, eu sinto que eu tenho que destacar para vocês, dois jogos que lançaram na semana passada de surpresa para o Nintendo Switch. O primeiro deles sendo o Doom Slayers Collection. Essa aqui é uma coleção que inclui todos os jogos de Doom para o Nintendo Switch, exceto o Doom Eternal, que é o mais recente, ou seja, inclui o Doom, o Doom 2, o Doom 64, o Doom 3, e o jogo de ação do ano de 2016, né? O Doom 2016, que lançou em 2017 para o Nintendo Switch, portado pela Panic Button. E o outro jogo é Quake. Exatamente, o Quake classicão mesmo, para você viver a experiência do jogo original, só que aprimorado. Ele agora está rodando em 1080p, widescreen, tem modelos melhorados, iluminação dinâmica e colorida, né? Anti-aliasing, profundidade de campo, música tema e trilha sonora original, remasterizadas e muito mais. Esses são dois classicões que entraram aqui essa semana para o Nintendo Switch e que você não pode perder. Agora sim, galera, como eu destaquei muitos jogos essa semana, deixa eu fazer uma ligação rapidona aqui para o nosso DJ Rabbit in Japan Editor, que está no descanso dele, só esperando a hora dele aparecer, já que eu avisei para ele que eu ia demorar um pouquinho, porque... Alô? Isso. Pode puxar a música. Beleza, vai que é tu então. DJ Rabbit in Japan Editor, sobe essa música aí com os outros lançamentos que chegam essa semana para o suitão. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 assim como o Gunman Cleave, que não tem nada a ver, mas é um run and gun muito divertido que veio da época do 3DS e é pra galera que quer se divertir ali, dando uns tirinhos e um jogo bem baratinho e estiloso pro seu Nintendo Switch, tá? Ele tá saindo de R$26,00 por R$10,00 apenas na eShop dos Estados Unidos é aqueles joguinhos pra você comprar com o que sobrou das suas moedinhas de ouro, né? Porque isso dá apenas R$2,00 E galera, tem muitos outros jogos que estão em promoção no Nintendo Switch mas pra não me alongar muito aqui, a gente vai chamar o nosso DJ especialista aqui nos Highlight Reels e vocês prestem atenção nas informações que estão aqui porque tem muitos jogos bons que a gente deixou de fora mas Rabbits in Japan Editor, mostra pra galera e é contigo! Música 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 Aí sim galera, fechamos, cara Teve muitas coisas pra gente falar essa semana seja de lançamento, seja de promoções o Nintendo Switch entrou numa época insana, cara é um jogo bom atrás do outro e esse segundo semestre vocês se preparem, galera já ativem esse sininho de notificações aqui no canal pra vocês não perderem porque a gente vem lançando tantos vídeos que o YouTube não tá notificando pra vocês eu tô falando sério, tem muita coisa legal que talvez interesse vocês e vocês talvez tenham perdido quem não tá inscrito aqui no canal, se inscreva aí agora mesmo se você não tem o Nintendo Switch que eu vou ajudar vocês a conseguirem garantir o Nintendo Switch de vocês e podem contar comigo pra fazer as análises dos jogos fazer os rankings dos melhores jogos que vem lançando e as informações mais completas sobre Nintendo em português então muito obrigado galera do Brasil que acompanha aqui muito obrigado galera de Portugal que acompanha aqui o nosso trabalho também eu vou deixar os links da 03 Games e da nuvem aqui na descrição pra vocês os links da Amazon também se vocês puderem utilizar os meus links afiliados da Amazon ajuda pra caramba lembrando que os membros aqui do canal e também os subs na Twitch tem 5% de desconto na 03 Games o que faz essas promoções ficarem 5% mais baratas minhas redes sociais galera pra quem quiser bater um papo comigo é arroba Rodrigo Coelho C lá no Twitter, no Instagram e também lá no TikTok e vocês podem aproveitar e seguir o arroba Portal Project N no Twitter e no Instagram também lembrando que eu tô produzindo um conteúdo exclusivo no meu segundo canal que é o canal de cortes do Coelho no Japão que eu não posto aqui eu vou ver se eu lembro de deixar o link na descrição mas é só vocês buscarem por cortes Coelho no Japão e são short vídeos de até 1 minuto pra vocês se informarem rapidinhos então fiquem ligados por lá também, beleza? então é isso meus amigos muito obrigado mais uma vez por terem acompanhado o vídeo aqui hoje nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se sejam legais com as pessoas e ajudem uns aos outros pra gente criar uma corrente de positividade nos vemos no próximo vídeo amigos um tapa na pata do Coelho pra dar sorte e valeu! e aí e aí e aí e aí Obrigado.